salve salve nação coral meus amigos o prazer é sempre imenso em falar com vocês mas hoje especificamente é complicado eu queria dizer pra vocês que assim você que ainda não se inscreveu no canal ferrão vem aqui embaixo ó se inscreve aí chega lá clica no sininho das notificações e você comenta porque o seu comentário é importante aqui no canal do ferrão você vai ter sempre a interação tá certo a gente vai sempre interagir com vocês e você deixa aquele like e você também compartilha os vídeos porque é importante o seu vídeo ser compartilhado porque a gente vai crescer e vai poder ganhar mais espaço tá isso pois bem minha gente o ferroviário foi hoje a horizonte e eu esperei chegar em casa para poder tecer esse comentário bater esse bate papo com vocês e eu espero que eu não seja injusto mas ferroviário hoje foi totalmente diferente daquilo que nós torcedores torcedores esperávamos se não vejamos né nós tivemos alguns desfalques né o nosso lateral direito o lucas mentes foi aquele cara que abandonou tudo né abandonou e foi embora e tal nós tivemos o gustavo o nosso lateral esquerdo o fernandes teve um problema muscular e entrou o o Jean que não é lateral o Jean que não é lateral o Jean é volante mas tá lá o cara que né e nós também não tivemos o siloé que é aquela contusão que ainda tá acontecendo né e assim nós também não tivemos o nosso capitão é o Leanderson ele foi substituído também então o ferroviário foi meio que misto mas não por né porque o Marcelo queria modificar o time e na realidade o Marcelo modificou o goleiro o nosso goleiro é o Gleibson ele foi né nesse jogo substituído né e o Remerson entrou e fez o trabalho dele normalmente tá certo pois bem minha gente nós tivemos esse jogo eu diria que no primeiro tempo até que teve uma uma movimentação boa mas nós saímos atrás do placar né e o tal de Tavares é incrível né o cara foi lá e deu um um passe de um passe de letra fizeram o gol de 1 a 0 e logo em seguida o ferroviário conseguiu empatar né com o nosso meio de campo né o Gleibson que estava exatamente substituindo o nosso capitão e ele foi lá e conseguiu botar a bola para dentro o problema é que nós não tivemos aquela força no ataque para poder fazer com que nós virássemos o jogo e infelizmente num dos ataques do Floresta que foram poucos a gente a te convir o Floresta foi lá e fez o dois a um o cidadão ia fazer o gol o tal de Tavares de novo né acabou botando o pé na bola e a bola veio lá para um dos atacantes e o cara fez o gol né então ele acabou interferindo em duas das bolas né onde saíram dois gols do Floresta o segundo tempo eu diria para os senhores que foi um algo meio que burocrático foi complicado o ferroviário não foi aquele ferroviário que a gente conhece que a gente sabe que tem condições e vocês notam que até agora não falei o nome do nosso atacante né o nosso cariúcio cariúcio que é o cara que sempre chega junto e tudo e o cara estava isolado faltavam aquelas bolas mas no segundo tempo chegaram duas vezes né e as duas vezes o cariúcio não conseguiu botar para dentro o que normalmente ele faria é isso então infelizmente né nós vamos ter um jogo aí no final de semana onde nós precisamos ganhar definitivamente porque essa derrota de hoje nos deixa igualado com os caras que estão embaixo a gente não quer isso a gente quer ir para cima e conseguir realmente uma vaga né naquele cruzamento que vai haver entre os quatro primeiros né então rapaziada isso aí é gostaria de estar aqui falando algo muito melhor gostaria de estar falando daquele ferroviário contra o corintias e infelizmente não foi isso que aconteceu eu estou falando de um ferroviário contra o floresta que não foi bem e infelizmente nos deixa com essa cara aqui né mas é isso aí o canal do ferrão tá com vocês e a gente sempre vai estar junto porque aqui é ferroviário e aqui é canal do ferrão e nós estaremos sempre juntos e por enquanto ó saudações corais Tchau.